E toda a equipe capital de prêmios aqui no Riacho Fundo 2, onde no último domingo um sortudo parou aqui e conquistou o terceiro prêmio. É isso, Esther? Isso mesmo. Quais os dias e horários, Esther? De segunda a sábado, das oito da manhã às seis horas da tarde. Então, mais uma vez, aquele recadinho, né? O pessoal tem que acreditar. Tem que acreditar. A sorte sua pode ser agora, comigo também. Esther, aqui no Capital de Prêmios, quem vende também ganha. Produção, checão da Esther chegando aqui. Comemorar, hein, Esther? Uhul! E o sortudo que dividiu o terceiro prêmio no último domingo passou aqui, ó, no Ponto Pé Quente da Eliana. Exatamente, aqui na primeira avenida de São Abaia Norte. Venha você também participar aqui comigo e ser um vencedor. Eu estou aqui de segunda a sábado, de oito e meia até às dezessete e trinta. Eliana, você sabe que no Capital de Prêmios, quem vende também ganha, né? Produção, cadê o checão da Eliana? E vamos comemorar! Uhul! 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 Hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau.